Será que vale a pena patrocinar o Big Brother? O BBB24 começou e já tem um monte de gente falando bem e falando mal. Será que entrar na cota de patrocínio do maior reality show do Brasil, que custa uma bala de dinheiro, vale a pena? Gente, vocês sabem que eu sou o João Branco e eu já trabalhei no marketing do McDonald's. A gente foi patrocinador do Big Brother por três anos, enquanto eu estava lá e já participei de várias negociações como essa. Além aqui do meu canal, eu também tenho o meu canal no Instagram, onde eu respondo perguntas das pessoas. Então se inscreve aqui e se inscreve lá também no arroba Fala João Branco. E eu pedi para o pessoal perguntas que eu pudesse responder sobre isso. Eu sei que muita gente tem curiosidade. Então eu queria responder algumas para vocês aqui também. Antes de mais nada, BBB24. Olha só a lista das marcas que estão patrocinando essa edição. Mercado Livre, Stony, Seara, Amstel, Chevrolet, Downey, Esporte da Sorte, Rexona, Pantene, iFood, Ademicon, Cif, Hipera Pharma, Latam e McDonald's. Todas essas marcas compraram cotas de patrocínio e estarão presentes em vários momentos do programa. Além dessas cotas maiores, que custam aí entre 20 e 114 milhões de reais, a Globo também comercializa algumas cotas menores para ações mais pontuais. E aí mais uma série de outras marcas entraram também, estarão presentes como a Nestlé, a Delícia. Vão colocar produtos ali pontualmente, na mesa, numa prova, numa refeição, num momento muito pontual do programa. Com certeza, a gente vai ver, no mínimo, 20 marcas diferentes ao longo do programa. Caramba, hein? Você tá presente numa programação com um monte de outras marcas. Será que é uma coisa legal? Será que vale a pena? Hum, quantos pensamentos de marketing estão por trás aí? Algumas das perguntas que me fizeram, uma delas foi essa aqui, ó. João, por que só marcas grandes entram no Big Brother? O que acontece? O que acontece é que custa caro. Até mesmo as ações menores pontuais, o preço de tabela delas, começa em 10 milhões de reais. Bom, mas será que eu não consigo entrar no Big Brother por um valor menor? Óbvio que tudo isso que eu falei aqui, esses valores que são publicados, inclusive, na imprensa, são valores tabelados. Tudo depende de você sentar com a dona do programa, com a emissora de TV e fazer uma negociação. De repente você tem algo pra oferecer, de repente você quer fazer um pacote maior ao longo do ano, de repente você quer entrar pela primeira vez. E óbvio que quem está vendendo um espaço tem total interesse em fazer isso acontecer, e você consegue uma condição especial. Mas os valores de tabela são altos e obviamente são uma referência. A negociação começa aí. E é um produto que a emissora tem todo o interesse em valorizar. A TV Globo já faturou mais de um bilhão de reais só com os patrocínios desse programa. Isso sem falar com o que vai ser colocado lá nos intervalos, né? Que qualquer um pode colocar a sua propaganda ali no intervalo. E aí isso implica em licenciamentos, em um monte de receitas. Números que pra essa emissora de televisão são muito altos. Ousaria dizer que esse talvez seja um dos produtos, ou o produto mais importante pra emissora do ano. Ela não tem nenhum interesse em vender isso por menos do que vale. Ela não tem nenhum interesse também em querer deixar quem pagou muito caro nessas cotas incomodado em ver alguém entrando no programa pagando muito pouco. Então vai ser difícil entrar como um patrocinador oficial do programa, porque isso custa caro. Isso não quer dizer que só marcas grandes conseguem entrar. Mas tem que ser marcas que estão com bala pra investir. Então a gente tem marcas, nessa lista aqui que eu falei até, que não são de grandes anunciantes. Mas que estão fazendo lá um grande remanejo de investimentos pra conseguir entrar lá. Outra pergunta que sempre me fazem, João, as provas e festas são definidas pelo patrocinador ou são definidas pela emissora? Na minha experiência, fiz isso lá por três anos, como que acontecia? A gente tinha uma reunião onde os responsáveis pelo marketing da marca se juntavam com os responsáveis pelo programa. Com o Boninho, com os produtores, com a galera do comercial. Todo mundo senta junto, o anunciante tá sempre com a sua agência, que é a sua parceira na criação de todo esse projeto, que é quem lidera muitas vezes essa discussão também. E aí a gente faz uma conversa onde a gente compartilha os nossos objetivos. A gente explica com mais detalhes, pra galera que cuida do programa, qual é o objetivo. Por que eu tô patrocinando? Será que eu quero lançar um produto? Será que eu quero deixar minha marca mais conhecida? Será que eu quero melhorar minha reputação? Será que eu quero vender mais? O que eu tô querendo fazer durante o período do programa? E a TV Globo deixa a gente levar sugestões também, obviamente. Então, puxa, o pacote que a gente comprou de patrocínio, ele inclui uma festa, ou duas festas, ou uma festa e uma prova, ou uma ação pontual, ou um patrocínio em algum cômodo da casa. E a gente veio aqui explicar os nossos objetivos e também a gente veio trazer sugestões. Olha, a gente pensou em fazer uma prova assim, assim, assada. O que vocês acham? A Globo sabe muito bem o que funciona e o que não funciona. São eles que produzem as provas, não são os patrocinadores. Então, quando você vê lá todo um circuito, quando você vê uma prova, quando você vê, sei lá, um alvo gigante e você tem que ir lá e apertar o botão, o botão, o alvo, o circuito, a decoração, tudo é montado pela própria emissora. Eles sabem o que funciona bem, o que fica esteticamente bonito na televisão, o que funciona bem na dinâmica, o que é mais arriscado, o que é menos arriscado, o que pode dar algum tipo de problema por deixar uma prova muito curta ou muito longa, ou qualquer outro tipo de problema de interação entre os participantes. Eles já fizeram isso muitas vezes, gente. Muitas vezes, mais de 20 vezes já teve esse programa. Então, eles já viveram muitas experiências. E você deve lembrar aí, né, algumas provas que foram muito bem faladas, outras que deixaram os patrocinadores em situações, assim, mais questionáveis, né? Então, eles já viveram muita coisa e eles sabem. Então, quando a gente chega com sugestões, a gente faz de uma maneira construtiva ali uma discussão. Falou, não, gente, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor, isso aqui vai funcionar pior. Vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. E a gente chega num consenso de como vai ser a prova, de como vai ser a festa. Você lembra da festa do pijama do McDonald's? Essa talvez tenha sido a prova que mais gerou um barulho positivo que eu me envolvi diretamente. Foi uma sugestão que veio da nossa galera, da nossa agência, que propôs pra Globo e que conseguiu executar de uma maneira muito legal. Todo mundo naquele ano acabou sendo impactado de alguma maneira, direto ou indiretamente, por uma festa patrocinada por uma marca. Agora, dependendo do que você fizer lá, talvez ninguém fale a respeito, talvez seja uma coisa que passe batido. Então, a discussão do se vale a pena ou se não vale a pena fazer, passa muito também pelo que você vai fazer lá. E você vai ter que ser capaz de, nessa conversa com a emissora, chegar num consenso de algo legal pra você fazer. Outra pergunta que me fazem outro dia, chegou essa daqui nas redes sociais. João, e os patrocinadores, que influência eles têm nos participantes? Gente, como patrocinador, eu nunca fiquei sabendo de nada, de quem serão os participantes do programa. Não tinha influência nenhuma sobre isso. Então, era quase como se, assim, eu me via como um patrocinador da Copa do Mundo, que não sabe quais são os times que vão jogar na próxima Copa, quais são os jogadores que vão jogar na próxima Copa, quem serão os juízes, quem serão os técnicos de futebol. Vai acontecer um jogo e a minha marca vai estar com a sua placa no estádio. Mas eu não sei quanto vai ser o jogo, quem vai ganhar, quem vai perder. Eu não sei se vai ter impedimento, eu não sei se vai ter pênalti, eu não sei quem vai jogar. Eu sei que eu estou ali simplesmente como um viabilizador, como um apoiador, de alguma forma, do que está acontecendo ali. Agora, é muito interessante ver que o público em geral acaba, numa crescente isso que está acontecendo, pressionando os patrocinadores. Se acontece dentro da casa alguma coisa polêmica, tem aumentado a pressão em cima de quem patrocina o programa pra que faça algum tipo de intervenção. Falando, poxa, quer dizer que você, marca de cosméticos famosa, está patrocinando esse programa, onde isso está acontecendo. Se você não intervir, eu vou começar a boicotar a sua marca. E aí começa a ter um levante popular pressionando os patrocinadores pra que eles façam algum tipo de intervenção nesse jogo. E óbvio que as marcas, como patrocinadoras, têm o seu direito de ir lá falar com a organização deste evento. Mas a decisão final sempre foi, até então, da própria emissora, que é a dona desse programa. É ela que faz isso acontecer. E ela vai ter que lidar com essas pressões, com essas conversas. Então, o patrocinador, ele é um viabilizador. Ele é alguém que está colocando ali a sua marca como alguém que coloca a sua marca no intervalo de um programa de notícias e que não tem nenhuma interferência sobre a notícia que está sendo veiculada naquele jornal. Alguém que está patrocinando uma novela e que não tem nenhuma interferência com o enredo que está acontecendo na novela. A mesma coisa acontece aqui. Mas como a marca está presente dentro do jogo, eu vejo que essa é uma situação que ainda vai evoluir. Vamos ver o que acontece nos próximos anos sobre isso. Outra pergunta que me fazem, João, mas a audiência do Big Brother, às vezes eu vejo números que mostram que está caindo. Será que ainda é uma boa questão você patrocinar isso? Olha, gente, realmente a gente vê os números da audiência desse programa que podem variar de um ano para o outro. O patrocinador não tem garantia nenhuma de quanto vai ser a sua audiência. quantas pessoas vão ver a sua ação ali. Aliás, um detalhe que passa muito despercebido nessa questão. Você pode ter uma edição do Big Brother que tem uma audiência muito alta como um todo. Havia anos que a gente teve médias de 30, 40 milhões de pessoas assistindo diariamente esse programa. Mas pode ser que bem no horário que a sua marca aparece, a audiência seja diferente da média. Pode ter sido muito mais baixa, pode ter sido muito mais alta. Pode ser que por uma questão da dinâmica de jogo, aquela ação que você tinha programado para entrar acabe entrando só a uma hora da manhã lá no programa quando a audiência está bem mais baixa do que das 11 horas da noite. Pode ser que da forma como você planejou, você imaginou que você ia ficar 10 minutos no ar e de repente o pessoal desvendou o seu mistério lá muito mais rapidamente e ficou só 40 segundos no ar. Então, mais importante do que ver qual é a audiência da temporada como um todo é ficar de olho fixo em qual foi a audiência no momento em que a sua marca apareceu. Além da audiência, qual foi o contexto positivo? Ou foi algo que as pessoas estão questionando? Gerou barulho que as pessoas estão falando bem da sua marca? Ou estão falando mal? Então, assim, é, gente, uma situação de puro nervosismo. Os patrocinadores em geral montam uma sala, os patrocinadores grandes montam ali a sua sala de guerra, como eles chamam, entre aspas, onde você tem pessoas analisando tudo que está acontecendo, que estão falando em tempo real. De repente tem lá uma marca de batom que lançou um batom que vai ficar 24 horas na sua boca sem sair. E aí teve uma participante que aparece com a bocona toda bonita e outra que aparece com a boca mais ou menos. E aí eles conseguem lá um take para mostrar o que é que estava com a boca bonita, estava usando a sua marca, a outra não. E aí eles criam conteúdo tudo em tempo real e vão colocando no ar. E eles podem gerar também uma audiência, que acontece uma brincadeira aqui fora, independente da audiência do programa. Quantas vezes você não ouviu falar do que acontece no Big Brother sem estar assistindo efetivamente o programa? Então patrocinar o Big Brother não para em você simplesmente ir lá, fechar uma cota e garantir que o seu logotipo vai estar presente lá no programa. Mas você tem a oportunidade de, ao estar em um momento, em um assunto que muita gente está conversando a respeito, você entrar nessa conversa, você entrar nesse assunto e você, com a sua marca, criar uma impressão nova nas pessoas. Enfim, esse é um assunto que a gente poderia ir muito longe aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre o Big Brother ou sobre ações de marketing em geral, se inscreve lá no meu arroba Fala João Branco no Instagram, no meu canal de transmissão. Eu sempre estou lá contando ainda mais segredos e respondendo perguntas das pessoas, tá bom? Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!